Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e agora a gente vai falar o que? De Overwatch, porque aparentemente novas pistas e novas teorias estão basicamente nos levando a crer que já sabemos quem será o novo herói do Overwatch, estava tudo na nossa cara, a gente só não prestou atenção e agora a gente vai debater exatamente sobre isso. Estamos aqui com a galera da Central, nossos experts em Overwatch, estamos aqui com o Mr. Hag e o Mr. White Vocês estão bem pessoas? Estamos tranquilos, não estamos White. Estamos bem, estamos ansiosos, não é nenhuma piadinha com o meu nome, com o meu canal. Então vamos falar um pouco sobre coisas que a gente anda pensando, até porque quando a gente está falando de teorias a gente está falando de teorias, não é coisas concretas. Então a gente está debatendo aqui coisas que a gente encontra nesses teasers que a Blizzard vai mostrando para a gente para tentar desvendar qual que vai ser o próximo herói. Beleza, então o que acontece galera? No último dia 21 de junho a gente teve o primeiro teaser do novo herói. A gente já está falando que é teaser do novo herói porque a gente já chegou naquele período que falta uma, duas semanas para o novo herói do Overwatch ser lançado. Então a gente já sabe que tudo que aconteceu agora em relação ao Overwatch é teaser de novo herói sim. Talvez em um novo mapa, mas o teaser principal é realmente do novo herói. A gente teve essa imagem parada, esse parece ser um beco, esse parece ser um local de rua com vários posters. E depois que a gente teve essa imagem com o texto no Twitter oficial do Overwatch que se lê a calmaria que precede a tempestade, a gente teve no dia 26, a gente teve ontem mais um teaser. É a mesma imagem, o mesmo local, só que dessa vez tem uma animação. Dessa vez passa-se rolando uma bola gigante de metal em alta velocidade e está escrito ali em cima, como descrição do post do Twitter, a frase no rolê ou em inglês rolling around, rolando por aí. Então esse seria o teaser do novo herói do Overwatch. A gente não sabia, não sabe ainda exatamente o que é isso daqui. A gente já teorizou que poderia ser talvez a cápsula de fuga que foi presa a Winston no Hammond. Mas, olha só, a gente estava percebendo, né White, a gente estava vendo aí algumas teorias mais recentes que talvez não tenha nada a ver com o Hammond, apesar de ter vários posters do Horizon, de macacos aí nesse post, talvez não tenha nada a ver, apesar do reworking Horizon com a lore do Hammond, de tudo acontecendo. Talvez isso seja só uma forma da Blizzard desviar nossa atenção e o herói de verdade já apareceu e ele está aí nessa tela neste exato momento. Vamos falar então dessa teoria, White, como que basicamente está funcionando essa teoria? Beleza, vamos lá. Vamos tentar deixar aqui um cenário para vocês, na verdade dois cenários, tá? A gente está dividido em duas partes. A primeira parte é, temos muitos macacos, temos muitos nomes referentes a Horizon, temos mudança no mapa de Horizon que trouxe um quarto do Hammond, né, mostrando uma lore que a gente não tinha antes. A gente tem um desenho do Hammond de plano, onde ele tem essa cápsula que ele mostra que ele tentou acoplar na nave do Winston, então a gente meio que entende que ele veio para a Terra e teoriza isso, fazendo com que ele possa ser um novo herói. E a gente tem um outro cenário, né, a gente tem um outro cenário que é exatamente isso que a gente vai colocar agora para vocês, que é um cartaz que estava já desde o primeiro teaser, porém ele está meio apagado, né, está meio escuro, então foi meio difícil de identificar, só que agora a gente pode conversar um pouco sobre ele, que seria basicamente essa bola ser um herói em si ou ser uma habilidade desse novo herói, que seria basicamente um herói de Junkertown, seria um homínico de lá. O Lion pode explicar melhor essa imagem, porque ele está vendo a imagem agora e eu não estou vendo. Exatamente, White. Então a gente pode ver aí nesse post, nesse teaser aí, vários posters, eles que parecem estar levando a pensar que seria o Hammond, mas olha, uma coisa que a gente não prestou atenção, era a bola em si, a gente está querendo ligar essa bola, algumas outras coisas da imagem, mas olha, parece que esse campeão, né, esta bola já apareceu no Overwatch antes, a gente só nunca percebeu direito. Confiram comigo esta imagem que está aparecendo agora na tela de vocês, este que é um pôster que aparece em Junkertown, um dos novos mapas do Overwatch, né, focado em Warthog e Junkrat, mostra essa comunidade de ômnicos aí, né, quer dizer, de lutadores contra ômnicos, né, a gente vê alguns mechas lá em Junkertown, e entre vários posters, né, de procurado, por exemplo, do Junkrat e do Warthog, da rainha de Junkertown, que até hoje a gente chuta que pode se tornar um herói de verdade no Overwatch, tem esse pôster que vocês estão vendo aí, que está escrito Wrecking Ball, bola de demolição. Ele que parece ser um ícone de Junkertown, esse pôster, como vocês podem ver, o desenho dele lembra muito, por exemplo, o Doomfist, não é? Parece o Doomfist em um bunny, os vários Doomfists, a gente tem o nome, né, dele em cima, a gente tem uma descrição embaixo, e embaixo se lê The Champion, o campeão. Então a gente tem o Wrecking Ball embaixo, o campeão, e a gente tem duas imagens. Então remete muito a Doomfist, e nas imagens a gente pode ver exatamente o que a gente está vendo agora. A gente vê a bola de demolição ali em cima, ó, correndo, fazendo como se fosse uma curva, em alta velocidade, e a gente pode ver pelo desenho, cara, que é basicamente essa curva gigante, essa bola gigante que a gente vê nesse teaser do Twitter. Parece que é a mesma coisa, a mesma pessoa, né? Embaixo, a gente vê tecnicamente o rosto, né, do Wrecking Ball, da bola de demolição, que é esse Mecha gigante, esse ômico aí enorme, essa armadura de ferro aí que está desmontada. Então a teoria seria, esse robô que a gente está vendo, esse Wrecking Ball, essa bola de demolição, é um Mecha, ou é um ômico gigante, né? Por isso que ele bateria na teoria de que é um tanque novo no Overwatch. Ele é um Mecha, ele é uma armadura, e aí ele pode escolher, né, seria uma habilidade dele, se transformar em uma bola de demolição e se movimentar rapidamente, seja para atropelar, para explodir, causar dano, enfim, essa seria a teoria basicamente. E olha, pelo que a gente vê no post do Twitter, parece que é exatamente isso mesmo que vai acontecer, não é, galera? É, então, deixa eu dar um adendo, uma coisa que me chamou a atenção, Lion, presta atenção, você e o Wreck, vocês conseguem distinguir o 3D de um CGI e um 3D em game, não conseguem? Sim. Pois é, quando você vê a bola passando, ela sai uma fumaça branca, mas você não percebe que aquilo é um 3D em game? Exatamente. Parece uma habilidade? Não parece uma habilidade, ele está rolando, e aquela fumaça é um 3D de um game? Então, isso tudo que a gente está vendo, é tudo feito no Overwatch em si, isso daqui não é uma cinematic, isso daqui é in game, tanto é que esse dash, o Hike que você está vendo, se eu não me engano, essa fumacinha que está atrás da bola, é justamente, se não a mesma coisa, é uma animação muito semelhante ao do Reinhardt, quando ele dá um dash, o seu shift, se eu não me engano, ele solta essas fumacinhas por trás dele. Foi exatamente nisso que eu acabei de pensar, porque eu sou um jogador de Reinhardt, geralmente, jogo com o Reinhardt em toda a partida, e quando a gente dá o dash com ele, ou usa uma das habilidades com o machado dele, ele deixa no ar um 3D, de vento, um 3D de fumaça, e foi esse 3D que me chamou a atenção, quando eu vi a bola rolando aí. parece ser uma habilidade em game, parece que ele está até utilizando outras coisas do jogo base, como o próprio dash do Reinhardt, e galera, não parece muito ser o cara do pôster? Não parece muito mesmo ser o cara do pôster? Parece muito mesmo, cara. Eu não tinha visto esse pôster ainda de Junkertown, não fazia nem ideia, e quando eu vi, eu que trouxe para o Lion dizendo, Lion, olha esse pôster aqui, galera, olha isso aqui, vamos fazer um vídeo falando sobre, porque, cara, eu não sabia disso, a gente está vendo exatamente a bola do teaser nessa imagem, cara. Agora, outro questionamento que eu quero que vocês se matem aí debatendo, tá? Não tem algumas falas dizendo que Omnicos não são bem-vindos em Junkertown? Exatamente. E agora? Junkertown, uma cidade que se preza por caçar Omnicos, acabar com Omnicos, porque os Omnicos, durante a crise Omnica, durante essa época de Exterminador do Futuro que rolou, eles causaram muito mal, a Austrália virou um país de Mad Max, bizarro, e Junkertown é basicamente o local que eles não permitem Omnicos, eles acabam com os Omnicos. Então, tecnicamente, para ter essa armadura rolando, significa que não é um Omnico. Eu vou chutar que não é um Omnico, eu acho que é uma armadura, estilo D.Va, sabe? Tem alguém lá dentro controlando, ou no mínimo, se não for uma pessoa controlando, eu poderia chutar que é um Omnico, como se fosse um gladiador, você lembra daquela época que os escravos, né, romanos, e de guerra, eram transformados em gladiadores, eles iam para as arenas, batalhar até a morte, né, como espetáculo, show de espetáculo para a população, porque eles não valiam nada. Então, pode ser que Junkertown tenha, né, Omnicos, e como eles odeiam Omnicos, Omnicos não é nem gente para eles, eles vão lá e utilizam desses robôs para ser lutadores de arenas, gladiadores, para lutar até a morte, e esse seria, por exemplo, um lutador, vai que ele consegue fugir de Junkertown. São duas teorias docentes. É um bom ponto de vista. Olha, pode ser um Mecha, afinal, os russos fizeram Mechas, não é mesmo? Na edição... Eles não estão utilizando da tecnologia Omnica, os caras odeiam os Omnicos em Junkertown, eles podem muito bem ter estudado os mortos, os robôs destruídos, e feito uma tecnologia baseada, sendo que eles tinham ali na dissecação. E na edição do vídeo, Lion, vai lá em Junkertown, e você pode ver que tem uns Mechas bem grandes lá, na sala de respawn. Então, pode ser que esse Mecha seja o do novo herói, né? Exatamente. Então tá aberto aí. Esse vídeo vai sair o quê? Meio dia, né? Por aí. Durante a tarde, galera, deve sair algum teaser, porque ontem a gente teve a nova atualização, que trouxe a nova Symmetra, trouxe duas novas funcionalidades para o jogo, já fiz vídeo falando disso. Então, como não teve teaser ontem, deve sair alguma coisa hoje, porque já faz dois dias que não tem. Então, eu acredito que eles vão... Agora eles vão começar... A gente vai começar a entender mais a partir do próximo teaser. Sabe? Exato. Então a gente espera aí por novidades. E olha, antes de fechar essa teoria, gostaria de tacar uma coisa no ar. A gente viu um monte de pôster, né, de... Raymond, a gente viu um monte de pôster de Horizon nesse teaser. E a gente estava falando, ah, talvez seja só para chamar a nossa atenção e não deixar na cara que é o Wrecking Ball, correto? Aham. Agora, gente, e se teve essa questão do Horizon, se teve essas coisas aí do Raymond nesse teaser do Twitter e não foi para chamar a nossa atenção para uma outra coisa nada a ver? E se realmente for uma armadura, né, for um mecha, essa bola de demolição, e o Raymond está lá dentro? Meu Deus, é... Já pensou? Explodiu minha mente. Que teoria louca. Pensa, pensa que o Raymond é uma capitão genial contra o Winston, é um inventor, só que ele não teve a chance de cair num lugar decente na Terra e se tornou a Overwatch. Ele caiu na Austrália, cara, ele se desprendeu na queda do foguete, caiu na Austrália e teve que sobreviver lá com o que tinha. Ele criou um mecha para lutar e está lá em Junkertan até agora. Mano, que loucura. E se eu te der uma pior ainda? Uma mais louca ainda? Ah. Galera, imagina se eles colocaram tudo isso do Raymond, fizeram esse negócio aí da bola de demolição e eles lançam dois heróis. Puf! Nooo. Lança os dois. Eu acho que não. Eu duvido muito. Eu falei que eu ia falar um negócio absurdo aqui. Eu falei que eu ia falar. Eu também duvido, mas olha, seria genial, cara. Seria, caraca, dois heróis de uma vez. Eu acho difícil porque a Blazer tem aquele padrão, né? Eles só lançam um herói por vez porque é coisa de qualidade, o herói tem que estar feito, bonitinho. Acho difícil eles serem precoces a esse ponto, ser ansioso, mas cara, se fosse, meu Deus, hein? Loucura. Genial. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessas teorias, desses teasers. Eu, depois de ver isso, eu tô muito mais apostando nesse Wrecking Ball. Eu acho que não vai ser o Raymond. Ontem a gente falou do Raymond e realmente tudo levava a crer que era o Raymond, sabe? Mas vendo esse Wrecking Ball, vendo esse poster, eu acho que pra mim não me restam dúvidas. Vai ser aquele personagem ali, vai ser um Mecha, vai ser um Omnico e eu aposto nisso. E vocês, galera? Vamos saber, quem vocês apostam que vai ser o novo campeão, o novo herói? Eu fico com o Mecha. Mecha também? Tá comigo. E você, White? Aí vem uma Verônica aí, tenho certeza. Então, cara, eu vou ficar em cima do muro porque pode acontecer o seguinte, tá falando de Raymond, tá falando desse Mecha e lança a Ourissa, tá ligado? Então deixa eu ficar de boa aqui. Então você não toma. Beleza, então, galera, quero saber a opinião de vocês, deixem nos comentários o que vocês estão pensando, bora debater, quero saber todas as ideias que vocês têm. Fechou? Enfim, lembrando que para mais novidades do Overwatch, do mundo gamer, é só se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações porque toda vez que você tem um teaser, alguma novidade, a gente vai aparecer com um vídeo para vocês. Fechou? Galera, também não se esqueçam de checar o nosso site, o portalcentral.info para ficar sabendo de todas as novidades do mundo dos games, filmes e séries em primeira mão e com qualidade que só a gente traz. Fechou? O link está na descrição. Galera, que foi o Lion, o White e o Hag, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e a gente se vê nos próximos vídeos da Central. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!